E aí menino, boa dupla, boca, mole, queixada, tá aí ó, mais uma vez, nós vamos primeiro cumprimentar o nosso público aí que está assistindo o nosso canal no YouTube, você que tá do outro lado aí ó, uma boa noite, o internauta que chama internauta, astronauta É esse que tá postando o nosso canal. É verdade, é verdade, agradecer. O seu canal, né? É, o negócio é o seguinte, a gente vai estar aí fazendo vários vídeos, né, postando os vídeos no nosso canal no YouTube. No YouTube. Não conhecia nada disso. E inglês, você quer falar em inglês? Eu quero aprender inglês. Falar em inglês, eu só que você tá falando aí, eu estive na Parecida do Norte agora por esse dia e comprei o radinho aí. Ah, você comprou faz aula, rapaz. O Camara comprou um rádio, ó, presta atenção, eu sei que tá assistindo aí. É. Comprou um rádio na Parecida do Norte pra aprender a falar inglês. É, aqui é que você põe um foninho assim, aí fica aprendendo a falar inglês. Ah, você aprende a falar inglês mesmo? É. Devia com a parabéns que eu aprendi mais que depressa. Qual que você aprendeu? Ah, é, mas ela não pega a carrega. Não pega a carrega. Existe FM e AM. Mas pobre não dá sorte, né? A frequência, né? É, verdade? É, mas aproveitando. Mas é verdade. Vamos voltar ao meu irmão ali agora, né? Agora tem esse negócio de inglês. Você tá chique, meu Camara? Tá bacana. Ah, que bonito, né? Tá bacana. Colocou só a gravata só, mas tá de cueca. Tá bom gravata. Não pode levantar, não pode levantar. O bom de ficar mal sentado é isso aí. Você não precisa pôr a parte de cima. É igual aqueles do Jornal Nacional, né? Tem uns caras do Jornal lá que você olha de badamismo, tá chinesa. Ninguém tá vindo. Ninguém tá vindo. Ninguém tá vindo. Ninguém tá vindo. É só parte de cima. Aí é parte de cima elegante. Ô, que molação aquela madrugada, lá no oito lá, telefonando pra mim lá, pai. Ei, boca mole. Ninguém aguenta esse cueca que você me emprestou. Você quer ir na cidade? Rapaz, deixa eu falar pra você. Mas que que é isso? Você não trabalha muito bem. Não tem costume com cueca. Aí eu tive dificuldade, né? Eu peguei a cueca emprestada com você e falei, mas como é que usa isso? Mas era simples. Eu tive que ligar. Eu tive que ligar você. Mas era simples, meu filho. Ó, a parte amarela é pra frente e a parte marrom é pra trás. É, tá bem usado mesmo. Mas aí, falando sobre isso aí, eu não esqueci daquele pedido seu. Acorda. Eu trouxe aqui, ó. Faz tempo que você tá me pedindo. Tá aqui, ó. Não é pra mim, não. Pera aí. É pro meu pintinho, rapaz. Mas que que é isso? Ô, meu colega, eu posso esquecer. Mas como é que você deixa ele fora aqui? Dá um oi pro rapaz, dá um oi pra ele. É o belo, né? É o belo. Põe a mão, bate a mãozinha, bate a mãozinha. Tá aí, boca mole. Mas é famoso. Já faz mais de dez anos que tá comigo. Não cresce, rapaz. Ah, meu pintinho não cresce, não sei. É, vai lá, boca mole. Tô aqui, ó. Aqui, ô, rapaz. Eu arrumei pra você o que você me pediu. Tá aí, certo? É, eu tava meio esquecido, tava com algum problema de esquecimento, rapaz. Aí, tá vendo? Eu falei pra você que isso aí é bom pra memória. Isso aqui é bom pra memória? Pra memória, é verdade. Fala aí, a gente vai fazer uma... É, mas você tem dado de pai de santo, hein? Não é pai de santo, de raizinho. Não, raizinho, não. E eu perguntei pra você se você tinha pó dela. Eu duvidei que você... Eu falei pra você que ia trazer pra você. E está aí. O quê? Está aí. Vai. Esse aqui é o... É, pó dela. É, pó dela. Eu vou experimentar então. Você consegue abrir? É bem lacrado, né? É, isso aí é bem lacrado. Porque agora tem que ser assim. É. Anvisa. Ela avisa que tem que ser também. Ela antecipa que você tem que colocar a data no rótulo certinho e tal. Entendeu? Aí ela faz a experiência pra você ver. Se é mesmo que você está querendo. Opa! 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 Olha! Você sabe que isso por dia eu até estive conversando com a mãe, né? Eu de vez em quando vou lá conversar com a mãe. Você faz tempo que não vai na casa, hein? A mãe está comprando você, viu? Eu vou sim. Com um bicho desnaturado, senhor. Olha aí, maca mãe. Aí eu estava falando pra mãe que eu queria fazer, sabe? Uma surpresa pra maricota minha noiva. Ah! Você queria fazer surpresa pra maricota? Falei, mãe, o que que é bom pra maricota fazer uma surpresa? Uma coisa que abala mesmo as mulheres. Ela falou, meu filho, faz que nem teu pai fez comigo. O que que foi? Ele fez uma ciroula, mandou fazer uma ciroula, sabe? Cirola! Tipo um carçõzão branco. Uma cueca de antigamente. Uma cueca de antigamente. Aí eu fui lá na loja, né? Na loja. Comprei lá uns panos de saco, né? A mãe fez uma ciroula até bonita demais. Checa! Mas, rapaz, mas eu comprei pano demais. Mas ela não falou a medida pra você. Quanto que tem que comprar de pano? Você trouxe muito. É, sobrou lá uns dois metros, né? Põe, não é? Faz duas. Rapaz, eu fui lá pra casa da maricota, lá pra moda, né? Fazer uma surpresa pra ela, rapaz. Mas chegou no meio do caminho. Rapaz, eu não sei cara de que, mas me deu uma bolha de barriga, rapaz. Ah, te deu uma caganeira. Que noza senhora. Ah, te deu uma caganeira? É, rapaz. Boca Amor. Quantas vezes eu tenho que falar pra você? Já te corrigi várias vezes, Boca Amor. Não é caganeira que a gente fala. Não como, meu filho. Não é, rapaz. É diarreia. Não é que eu vou dizer bobo, que acha? Teoricamente, a gente tem que falar diarreia. Você fica no meio do mato. Olha, e eu vou falar uma coisa pra você. Diarreia não é teoria, nem aqui, nem na China. Não é? Por que, Boca Amor? Diarreia é prática. Ah, é? É, porque quando bate a caganeira, o diarreia é mesmo, meu filho. Olha que eu cansei de arriar as carças. Em uma dessas arriadas, rapaz, eu tirei a cirouro pra moda não sujar, e pendurei na árvore que tava do lado mesmo. Ah, pendurei na árvore. E depois de ter arriado tudo naquela pressa, eu saí correndo e esqueci a cirouro. Não acredito. Você esqueceu a cirouro pendurada lá, Boca Amor? E eu naquela vontade de fazer, sabe, uma surpresa lá pra Maricota, eu falei, ei diarreia. Cheguei lá, falei, Maricota, vamos lá pro quarto que eu quero te mostrar a surpresa pra você. e ela falou, ai, Boca Amor. Aí eu falei, vamos lá minha filha, você vai ver, você vai gostar. Quando eu abaixei as carças, ela falou, nossa, Boca Amor. Falou? Mas que tamanho, eu falei, você não viu nada, tem mais dois metros lá em casa. Não, Boca Amor, vai Boca Amor, você esqueceu, foi o pano em casa, Boca Amor. Ai meu Deus do céu. Mas sabe o que tá acontecendo? Não. Olha, eu tô percebendo que você tá ficando velho. Velho não. E você sabe como que a gente descobre que a gente tá ficando velho? Não, ué. É fácil, rapaz. É facinho demais. É, quando o trabalho começa a te dar prazer, e o prazer começa a te dar trabalho. Entendeu, Amor? É assim que a gente descobre que tá ficando velho. Falando em prazer, rapaz, e nessa viagem que eu fui lá pra parecer do noite, eu aproveitei pra levar a Maricota. Ah, quer dizer, então você, além da surpresa, ainda deu uma, vamos dizer assim, programou uma viagem com a Maricota. Uma viagem, né? De noivo, né? E aí? Aí eu falei, meu Deus do céu, Maricota, nós tá aqui nós dois nozinhos, mas é um perigo, eu tenho que pensar, porque nós não pode ter fiando casamento não, né? Porque se você pega mais, o povo tá falando mais de nós, né? É um momento certo. É, é um momento certo. Eu falei, aí eu já sei o que eu vou fazer, Maricota. Eu ouvi falar de uma tarde de pílula anticoncepcional. Ah, pílula anticoncepcional. Eu vou lá comprar umas duas pra você, né? Aí eu fui na farmácia e falei, ô dona, só tem aí pílula anticoncepcional? A mulher foi lá, rapaz, me trouxe uma pastida grandona, uns comprimidos grandão assim, escrito sonrisar. Eu levei lá pra Maricota e falei, Maricota, aqui tá as pílulas que a mulher vendia. Eu disse que isso aí é bom. Eu falei, agora eu vou tomar um banho, eu falei, você vai vendo como é que faz aí. Ela olhou aquele tamanho daquele comprimido e falou assim, uai, Bocamore. Eu falei, ô, mas que banho gostoso que tá aqui. Pois é, Bocamore, como é que eu vou usar estranho? Eu falei, ah, eu acho que é pra você bolar, minha filha. Rapaz, dali a pouco a Maricota aguentou. Corre, Bocamore, corre. Corre que eu já tô perdendo. Meu Deus do céu. Ah, não conhecia Bocamore? Não tem jeito, não. Mas aí me conta os caras como é que faz coisa, rapaz. Ah, que eu falo pra você, esse caso de ficar sozinho é complicado. Por quê? Uai, esses dias, entendeu? Tive que chamar a atenção da minha prima. Ah, cara de quebra. É, ué, que que é isso, ué? Ah, a prima tava entrando lá, uma... Entrando no quarto pra brincar junto com o primo, rapaz. Onde ia ser uma coisa dessas? Ah, uai, que é isso, pô? Eu falei pra você. Valeu, uai. Tudo tem a hora certa. Tem que tomar cuidado. Chegou lá e falei, o que que você tá fazendo entrando dentro do quarto do teu primo? Ela falou, não, não, nós tá brincando de médico. Eu falei, brincando de médico? Que que é isso? Esse teu primo aí, que que é isso, rapaz? Não, não faz isso não. Aí ela falou assim, não, pode ficar sossegado. Ele não fez nada não, é médico do SUS. Falar em SUS você me alembrou, rapaz. E aí, Bocamore? Mas uai, cê sabe que Deus tava olhando lá do céu, rapaz. Lá na UPA, lá em Varginha, rapaz. Lá na UPA. Nossa senhora, aquele tantão de gente pra morte atender. O médico já tinha virado três noites. Ah. Já tava numa canseira danada. E aí? Aí Deus olhou pra lá e falou assim, meu filho Jesus, você tem que descer pra lá. Porque tá louco que o médico vai morrer lá. Rapaz, aí Jesus desceu, foi lá pra UPA, chegou lá, já dispensou o médico. Ele falou, pode ficar tranquilo que agora eu vou tomar conta. Ah, eu vou tomar conta. Já entrou lá pra salinha. Todo mundo foi, o médico foi embora. E falou, o próximo? Ah. Aí entrou um sujeitinho na cadeira de rodas. Aí Jesus olhou pra ele e falou assim, que que cê tem? Ele falou, rapaz, pra falar a verdade, faz mais de vinte anos que eu tô nessa cadeira de rodas. que eu não consigo andar, já tá me doendo tudo. E aí, meu irmão? Ele olhou pra ele e falou assim, levanta e anda. Ah, é? Na mesma hora o rapaz já pegou, levantou, meio distorcido assim, foi empurrando a cadeira de rodas lá pra fora. Aí o pessoal arda aqui e falou, e aí, como é que é o médico novo? Igualzinho o outro do SUS mesmo. Nem olhou pra mim, já mandou embora. Ah, mas saiu de lá, não tem jeito não. Não, mas o povo não tem nada que satisfaz o corpo não. Ah, meu filho, nem Jesus, vamos dizer assim, agradou, né? É verdade. Pra muitos, mas é que é todo, pra nós que é cristão, né, meu amor? É o nosso único salvador, né, meu amor? É verdade, realmente. Mas, meu amor, você tá falando aí de trabalho, hein? Trabalho mesmo, Deus foi minha sogra. Por quê? Ih, rapaz. O que aconteceu com a mulher? Briguei com a mulher, e a mulher falou assim, Não, pode deixar, eu vou pra casa da minha mãe agora. Sabe aquelas brigas que ela fala que quer voltar pra casa da mãe? Quer voltar pra casa da mãe? Aí eu falei, então vai então, ué. Aí eu falei, não, vou sim e tal. Ligou pra mãe dela na mesma hora. Mãe, mãe, que é chato, tá sem educação, mãe que é chato, tá bruto, não sei o que. É que quer falar. É aquela reclamação, né? Que tem que colocar aquele algodão no ouvido pra você escutar, né? Aí a mãe dela pegou e falou assim, não, não, não. Não precisa vir, não. Quer dar um castigo nele? Pode deixar que eu vou passar uma semana com vocês. Rapaz, aí eu sofri. Tá louco, uma semana com a sogra brincando. Eu sofri, rapaz. A minha tá com essa besteira, rapaz. Que quando eu casar com a filha dela, a minha quase conversa criava pra mim. E aí, meu irmão? Ela veio pra mim, eu sou a boca mole. Quando você casar com a maricota, eu quero um cantinho pra mim. Rapaz, na mesma hora eu fui lá na construção e chamei o engenheiro. Ah, chamou? É. E aí, meu irmão? Falei, arredonda tudo, que eu não quero ver nenhum cantinho pra essa velha ficar. Ah, é? Não, você não sabe o que que foi que aconteceu nessa semana que ela ficou lá em casa. O que que aconteceu, ué? Ah, cheguei em casa do serviço cansado. Aí a mulher chegou e falou pra mim assim, queixado? Você não acredita que aconteceu? Falei, o que que foi? O que que foi? Ela falou assim, olha, a mãe tá sentada no sofá e em cima do sofá tem um relógio. Aí o Miguel falou assim, olha, por um minuto que esse relógio não cai na cabeça da mãe. Eu falei, o relógio desgramado tá sempre atrasado. Vou separar no serviço aí, rapaz, eu passei ali em frente da Peugeot, mas me bateu uma tristeza. Por que, Bocamona? Agora então tá beleza, então aqui ó. Beleza, vamos lá. Vamos fazer o seguinte então, não pode esquecer de pedir pro pessoal, certo? Se você quiser deixar aí o seu joinha, beleza, porra? Olha, se você não precisa pra alcançar, pelo menos os meus. Então vai lá, vai acertando aí, passa pros vizinhos, passa pras comadres, passa pra quem vocês quiserem. quiser. É isso mesmo. Ah, e tem outra aí, né? Tem que falar lá, é Boca com cá, Boca mole e queixada, beleza, porra? É. Tudo, como é comercial, Boca mole e queixada, é o nome do nosso, o endereço do nosso canal. Acessa lá o nosso canal. Acessa o nosso canal, tem outros vídeos lá. Deixa lá, dá um joinha lá. O like, veneno da cura, dá um joinha. É. E vai se inscrever também. Ah, é verdade. Porque quanto mais se inscrever, mais melhor é. Se você quiser que nós continuamos contando uma biada, se inscreve. Porque senão nós vai embora. Falou, Boca mole. Tá um joinha então. Tchau. Tchau. Tchau.